O disco independente do formato CD no Brasil foi lançado em 92. Aqui pisamos nesse palco, imagina, aqueles garotos de BH, quatro garotos de BH pisaram esse palco antológico com um grande saldo na nossa carreira. Não imaginávamos que seria também um palco de grandes registros na nossa trajetória. Vamos agora passar o nosso segundo álbum, o Calango, aquela da capa verdinha. Vamos lá. Vamos começar com essa aqui, ó. Uma velha conhecida de vocês, aí vem ela. Estão ouvindo vocês, rindo de boa maneira. Música Cause everything's gonna be alright Everything, every joke, will be great right now Yeah So I'm gonna thank you, thank you 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 Thank you